Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do Confidente Enoque. Irmãos, é de suma importância que compartilhem as mensagens do céu com todos, assim não serão pegos desprevenidos nos terríveis dias de tribulação que estão por vir. Antes de começarmos, peçamos agora, em humildade, para que o Espírito Santo nos guie em todos os sentidos, incluindo o discernimento destas mensagens. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Convocação de Jesus misericordioso ao seu devoto rebanho. Meu povo, que a minha paz vos envolva. Filhos amados, já enfrentam dias decisivos. Notícias sombrias serão vossas companheiras na travessia do árido deserto da purificação. Sou vosso Jesus misericordioso, de braços estendidos, ansiando pelo retorno das ovelhas desgarradas. Apressai-vos, filhos rebeldes, não posterguem vossa conversão. Talvez não haja tempo para alcançar o refúgio da minha misericórdia. A terra nunca presenciou tamanha iniquidade e pecado como nesta geração derradeira, uma malignidade que até mesmo os infernos temem. Neste tempo, um número sem precedentes de almas tem sido e continuará sendo condenado, devido ao modernismo, à apostasia e, sobretudo, ao distanciamento de Deus. Com o passar dos dias, a iniquidade e o pecado se agravam. O ato de pecar tornou-se uma rotina para esta humanidade ingrata. Por isso, derramo minha misericórdia ainda mais generosamente, na esperança de que a vasta maioria desperte e retorne ao amor e à misericórdia divina. Meu coração se aflige e entristece ao ver as novas gerações já estigmatizadas pelo selo da maldade. A ausência de amor e compaixão nos homens destes tempos finais é um ultraje ao meu amor e misericórdia. Os valores morais e espirituais estão em franco declínio, exacerbados pela falta de amor, diálogo, compreensão e, acima de tudo, pela ausência de Deus na maioria dos lares. Sofro ao testemunhar essa realidade em inúmeras famílias atuais, onde os líderes domésticos negligenciam o sagrado dever de amar, orientar e educar seus filhos conforme os meus divinos mandamentos. Meu decálogo de amor é diariamente esquecido e violado pela grande maioria, daí a deriva em que se encontram lares, famílias e sociedades. A carência de amor e de Deus nos corações é a raiz da decadência moral e espiritual. Meus mandamentos são a lei do amor, a lei divina para uma convivência harmoniosa entre vós e Deus. O descumprimento dessas leis é a fonte de tanto mal, pecado e injustiça que assolam o mundo. Retornai a mim, humanidade ingrata e pecaminosa. Reassumam, líderes eclesiásticos e patriarcas familiares, o compromisso de ensinar e cumprir meus mandamentos, para que o mal e a iniquidade sejam erradicados deste mundo. Sou vosso Jesus misericordioso, que vos aguarda até o derradeiro instante. Espero-vos de braços abertos, pois não desejo vossa perdição eterna. Apressai-vos, pois os momentos de minha misericórdia estão se esgotando. Após meu aviso e milagre, virá a minha justiça, que não conhece clemência. Filhos pródigos, não temais. Se vos arrependerdes sinceramente e retornardes a mim, prometo o perdão e o esquecimento de vossos pecados. Lembrai-vos de que sou pai e juiz. Correi, então, ao encontro do refúgio da minha misericórdia. Vosso Pai, Jesus misericordioso. Divulgai minhas mensagens a toda a humanidade, meus filhos. Meus queridos irmãos, estamos à beira de uma tribulação sem precedentes, onde a fé se esfriou e a iniquidade se alastra como fogo. O clamor de Jesus misericordioso não é um mero sussurro, é um grito ensurdecedor que ressoa no vazio de nossas almas e que não podemos mais dar ao luxo de ignorar. Este é um ponto crítico na história da humanidade. Cada decisão que tomamos, cada ação que realizamos, cada pensamento que cultivamos, tem implicações eternas. O Senhor nos adverte com veemência. A apostasia e o modernismo estão arrastando almas para a perdição. Este não é o momento para complacência ou para acreditar erroneamente que a misericórdia de Deus nos permitirá continuar em nossos caminhos errados sem consequências. O chamado à conversão é urgente e inadiável. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela não deve ser tomada como uma licença para persistir no pecado. A justiça divina se aproxima, e para aqueles que não se arrependerem, ela será implacável. A decadência moral e espiritual que testemunhamos não é uma mera questão social ou cultural. É o sintoma alarmante de um mal mais profundo, a ausência de Deus em nossas vidas e em nossos lares. Quando rejeitamos os mandamentos divinos e nos entregamos aos nossos desejos egoístas, criamos um abismo que nenhum prazer terreno pode preencher. É angustiante ver famílias desmoronando, jovens se perdendo em vícios e uma sociedade cada vez mais insensível ao sofrimento humano. O pecado é a raiz desse mal, e a resposta a ele é uma vida centrada em Deus, fortalecida pela graça que recebemos através da Eucaristia e dos sacramentos. Portanto, que este aviso sirva como um despertar de nosso letargo espiritual. Ainda há tempo para mudar, para retornar ao Pai que nos aguarda com amor incondicional. Mas essa mudança exige uma escolha consciente de seguir Cristo e seus ensinamentos, de priorizar Deus em todas as áreas de nossas vidas, e nunca, jamais, esquecer de rezar o Santo Rosário diariamente, fazer penitência e jejuar. Que este alerta ecoe em nossos corações e nos mova a uma vida de verdadeira conversão e santidade. Que possamos ser como o Filho pródigo que, ao reconhecer sua própria miséria, retorna ao Pai e é acolhido com amor e alegria. Que Deus nos abençoe e nos guie neste caminho de retorno à sua misericórdia. Amém. Rezemos Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar. Não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixei sair dele. Nós-vô-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador. Vós sois o oceano de misericórdia e de compaixão e ajudais a quem vos pede humildemente. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.